Música Quero os ouvintes, fiquem atentos Agora, ato na atualidade Nunca me encantava, coisa de ofensa Que é natural Vamos lá Móreo, Móreo, Móreo Móreo, Móreo Música Música Nós não podemos, brincadeira tem hora Há coisas que não dá pra falar O Codoro nesse momento está muito bom Está gostando de ver esse espetáculo A União dos Codoristas O Codoro nunca vai morrer O Codoro é arte, é cultura nacional E todo mundo gosta Eu só queria dar uma dica Não, não Nunca me encantava, coisa de ofensa Tem que cantar, nunca me encantava, coisa obscena Tem que cantar, coisa obscena O Codoro é um estilo bom Um estilo que nós, pra todos os angolados Pra todos os angolados Nunca me encantava, nunca me encantava Nunca me encantava, nunca me encantava A brinca deve demorar Ok, vá atuar Ok, valetar Mais alto, valetar Agora, fone Fonix Fonix O Kuduro nunca vai morrer, jamais vai morrer, qualquer estilo que der e vier aqui em Angola vai apanhar cabelo. O Kuduro continua. O nosso Kuduro está aí muito bem, é um bom estilo que nós não podemos parar, nada de mal de nada. Aia, não dou para parar, eu digo força aos meus colegas, para aqueles que nunca conseguiram alcançar até onde nós estamos hoje, então beijos e abraços na Ucrãs e na casa. Tipo, estou aqui, vim também na batalha aqui para tentar cantar. E é só para dizer que o Kuduro não pode parar. Pai Diesel está sempre em frente, sempre presente e vamos levar o Kuduro até 2100. DJ, para finalizar, o hino nacional dos Estados Unidos perfilada. O barulho é número 1 O que é sumir? Igreja safada Isto é Pai, diz O que é um bom lugar? 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 Morre, morre, morre Ai, amor, como é que é? Eu não ouço nada Morre, morre, morre Ai, amor, como é que é? Morre, morre, morre Morre, morre Ai, amor, como é que é? É um bom lugar? Morre, morre, morre Ai, amor, como é que é? O que é um bom lugar? Vou deixar e arremiar em uma doença E ficar pintando andando a cança Então tem que nem todo escrito muito afiança Não sou do lado e brancosztes Eu tenho que me abraçar Deixa o porrar do hétu puto e sombra Eu te não tenho confiança Ao auxiliar nos desce bem, a comandar a liderança Com a ditapéu, chegam a pé, sirvo bem, adopéi Essa dica aprendi na França E vemos que o mundo vive o cristão e que sobrevivem da lixa Da Docsul, especialista em rompimento Quero os ouvintes, fiquem atentos Há coisas que não dá pra falar Quero os ouvintes, fiquem atentos Quero os ouvintes, fiquem atentos Nirvana e vagabanda Eu rompo os dois pandas e mando os de volta pra selva Não ando mais de vagabanda da Docsul na casa Eu rompo vocês, ele e o curso dele de inglês Docsul O Kuduru é bom pra todos que estamos aqui Mas o que eu quero é cus lá pra aparecer Muito obrigado Vem cá, espere aí, espere aí, espere aí Vem cá, pepino Eu vim pra ter essa partida, né Eu, eu estava animado O bailarino E agora ele vai se animar sozinho Preste atenção, um bocadinho só No animador, no microfone Na essa pasta Pepino Fica aqui, senta Você veio up no chão Sumeu Sozinho Lo esperado Saia Vamos Tomei Scoți Bocai Foca 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 Daha zuореacomba flashes throat Ok, ok, não para o beat, não para o beat Let's go, forte Estou aqui para representar o Kuduro O Kuduro nesse momento A brinca deve demorar Não tem nada a ver que o Kuduro vai ser sempre Kuduro Até que a cultura é muito nossa e ninguém vai tirar o que é nosso Deixa isso para trás Só peço que o governo dê mais ajuda aos rapazes Mais espaços para eles poderem gravar mais música Kuduro jamais e nunca vai morrer Bater Para aqueles que nunca conseguiram alcançar a tendo que nós estamos hoje Isso não é o fator, eu vou continuar batendo A partir de agora que eles possam compor melhores músicas Mas está escuro mesmo, nunca consegui mais Então, beijos e abraços Na Yofraise e na casa Eu não quero muita coisa Para todo mundo é parabéns Está se envolvendo Está se envolvendo Mas o que eu quero Não pode ser Eu só quero os defaia Há coisas que não dá para falar É que os lãs para aparecer Nossa É que os lãs para aparecer Para graduar Já me mentiu Está demorando muito para graduar o povo O Kuduro está no rangelo, sabe zaga? Não há dúvida A brinca deve demorar Mas eu penso que isso vai, essa é uma fase Vai se, com o tempo vai se recuperando O Kuduro está no rangelo, sabe zaga? É que os lãs para aparecer A gente não dá certo Nós gostamos muito do Tuken, do espectáculo Gostamos que esse mês vem Nós campamos bilhetes na publicidade Correnais na mão não apareceram Ele tem que vir As minhas sinceras desculpas Obrigado As minhas sinceras desculpas Obrigado Então esperá-lo que a próxima vez do Nagrande Até o meu amor É verdade Obrigado Obrigado Obrigado